Bom dia, amigos investidores. Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo à abertura de mercado no alvo. Hoje, dia 26 de 5 de 2021, 8 horas cravado, horário local, 9 horas, horário de Brasília. Vamos aí começar o pregão futuro, dólar futuro, índice futuro, commodities, mercado de juros, abrindo. Vamos lá fazer aquele giro pelo mercado. Lembrando, essa transmissão está em áudio pelo Telegram e pelo WhatsApp. E em vídeo também pelo YouTube e pelo Instagram. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Pessoal, então S&P nesse momento trabalha em alta de 0,20 de lado desde as 10 horas da manhã do dia 24. Trabalha de lado, basicamente. Então, por enquanto, nada aqui para fazer. No gráfico diário, continua mirando o topo histórico. A Nasdaq trabalha em alta de 0,34, também de lado. O Dow Jones em alta de 0,11, hoje aniversário do Dow Jones. 125 anos de história do principal índice do mercado acionário norte-americano. Temos aí o VIX, pessoal, índice de volatilidade caindo 2,13%. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, subindo 0,18. E bem na cabecinha do pivô que eu expliquei ontem no gráfico, no vídeo de fechamento diário. Se esse DXY não romper os 89,951, a gente pode aí ter um movimento bastante interessante no dólar no mundo. O petróleo tipo Brent cai 0,19, agora 0,20 e o ouro sobe 0,44. O ouro realmente é o destaque, ultimamente. Ele simplesmente saiu lá de 1.600, agora trabalha nos 1.900 dólares. E olhando para cima, está olhando lá para os 1.966 dólares. Europa trabalhava em alta, agora virou. Trabalha em queda, tanto em Londres, Alemanha e França. Xangai fechou em alta de 0,34, o principal índice chinês. Nikkei, principal índice japonês, fecha em alta de 0,31. Nas criptomoedas, Bitcoin trabalha em alta de 3,84% e o ETH em alta de 4,65%. Falando agora do fluxo, pessoal, no mercado futuro, tivemos aí ontem estabilidade por parte dos gringos no índice futuro. Ficaram praticamente na mesma, venderam 500 contratos, nada demais. Mas o institucional também ficou bem, sem fazer nada, venderam uns 400 contratos. E quem comprou nessa brincadeira foi PF. Compraram aí na escala de uns 2 mil contratos, beleza? Pessoa jurídica financeira também vendeu. Para quem está olhando em vídeo aqui, são essas informações, beleza? Falando do dólar agora, ontem gringo vendeu pesado dólar, saiu de uma ponta de 105 para 78. Tivemos aí uma redução de pouco mais de 28 mil contratos. Então realmente foi uma redução expressiva. Já o institucional, ele reduziu a ponta vendedora, saiu de 219 mil para 208 mil, comprando aí 11 mil contratos. Pessoa jurídica financeira comprou, comprou legal, saiu de 77 para 91 mil, tá? Nos juros, investidor estrangeiro vendeu, saiu de 4 milhões e 500 mil contratos para 4 milhões e 483 mil. Institucional comprou, PJF vendeu taxa de juros. Falando do mercado à vista, ontem, ontem não, no pregão do dia 24, gringo comprou 172 milhões e estão com ponta compradora no mês de maio de 8 bi, 758 milhões, 145 mil reais. O nosso CDS, que é o Credita Full Swap, trabalha os 176.5. Na estabilidade, ontem trabalhava os 176.5 e hoje também no mesmo patamar. E falando da agenda corporativa, o que temos de importante aí? Saiu o PIB mexicano, né? Veio acima das expectativas o PIB trimestral e o anual veio em linha com as expectativas, né? A expectativa era uma queda de 3,5% e veio 3,6% no anual. Vai sair daqui a pouco aqui no Brasil transações correntes e investimento de estrangeiro direto. Essas duas informações são bem importantes, principalmente para o câmbio, tá, pessoal? Então, fica de olho nisso. Hoje tem mais um monte de Fed Boys falando aí na terra do Tio Sam, Estados Unidos, né? Vale frisar que essa semana aí eles estão numa empreitada de tirar da cabeça do investidor a ideia de que a inflação, ela vai perdurar, né? Pelo contrário, eles querem realmente passar a perspectiva de que não. Essa inflação que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo é temporária, né? E isso daí, consequentemente, arrefece qualquer tipo de risco no mercado financeiro, né? Daqui a pouco também saem os estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, às 11h30 horário do Brasília. E aí tem um monte de dados nos Estados Unidos, produção de combustível, relatório semanal de estoque destilado, produção de gasolina e tudo mais. Mas realmente o que importa é o estoque de petróleo bruto e o estoque de petróleo em cushing, tá? Sai também, o que mais? Ah, à noite sai o lucro industrial chinês anual e o de abril. Essas duas informações são bem importantes, tá? Então fica de olho nisso daí, beleza? E falando agora do noticiário corporativo local, vamos lá. Azul 4, o Azul conversa com arrendadores de avião para preparar a compra de ações da Latam Brasil. Até o momento não há proposta formal. Latam Group deve apresentar plano de recuperação judicial à Justiça de Nova Iorque até julho. Banco do Brasil. O fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, Previ, anunciou ontem a renúncia de seu presidente, José Maurício Pereira Coelho. A saída ocorrerá no dia 14 de junho. A decisão foi anunciada pouco menos de dois meses após a troca do comando do banco. BTG Pactual diz que está avaliando a realização de uma potencial oferta pública de distribuição de units com esforços restritos de colocação. Não há decisão sobre o lançamento ou não da potencial oferta que está sujeita ainda às condições de mercado. Pessoal, muito importante essa informação. BTG quando a ação estava lá em 30 e tantos reais, no ápice do crash de 2020, eles estavam fazendo uma oferta de compra de ações. Eles compraram a ação. Tesouraria de um banco, você acha que eles vão comprar porque eles acham que está barato ou caro? Porque está barato, né? E a mesma coisa agora aqui. Se realmente isso aqui for aprovado e tiver uma venda, uma oferta pública de units, ou seja, BPAC 11, é bem provável que seja porque a tesouraria acha que está caro a ação. Então fica de olho aí quem tem ação de BPAC na carteira, beleza? Semiga anuncia congelamento de tarifa de energia elétrica pelo segundo ano consecutivo. Não haverá reajuste até maio de 2022. Os débitos serão parcelados, além de oferecer 65% de desconto para os clientes de tarifa social. BR Property compra unidade de edifício Centauri por 156,5 milhões. Edifício Centauri faz parte do complexo Brazilian Business Park, integrante do empreendimento Gaia Teia. E tem área bruta alocável de 62 mil metros quadrados. CCRO e Eco3 BNDES tem hoje em seu pipeline de projetos cerca de 16 mil quilômetros de rodovias que podem ser concessionados para iniciativa privada nos próximos quatro anos. Gargalos nesse pacote de concessões rodoviárias está na quantidade de projetos. DASA informa a aquisição por meio de sua controlada All Brokers Brasil, corretora de seguros, de 100% do capital social das sete sociedades que compõem o grupo CASE, além da InTechCare, assessoria empresarial e em tecnologia. O valor da transação não foi informado. Hyperafarma informa ter concluído nessa terça-feira a venda do seu centro de distribuição CD de Goiânia por R$ 231 milhões. Imóvel era dedicado à antiga operação de produtos de consumo e estava alocada a terceiros, fonte Broadcast. Bradesco BBIN iniciou a cobertura do Hospital Mater Dei com recomendação de compra, preço alvo em 25%, implica potencial de alta de 59% em relação ao último fechamento. Compilado da Bloomberg de recomendações do mercado mostra preço alvo em 23,25%. Fundos de investimentos ficaram com a maior parcela do IPO do Hospital Mater Dei. Eles compraram 58.660.000 ações, o equivalente a 72,3% do total ofertado. Investidores estrangeiros aparecem em segundo lugar com 21,7% da participação, da fonte Broadcast. E Qualicorp informou que em comunicado ao mercado que os fundos geridos pela Pátria Investimento atingiram uma quantidade acionada de 15,6%, 15,06% do capital social da companhia. Reddor detém 25%, Opportunity 7%, Atmos Capital 5%, informações aí do BDM online. E 3R Petroleum aprovou sem restrições na sexta-feira a apresentação de ofertas para aquisição dos ativos a serem apresentados pela diretoria. Além do contrato a ser celebrado pela subsidiária SPI Rio Ventura com a PECOM Energia do Brasil, também fonte Broadcast. Pessoal, eu espero que você tenha gostado dessas informações. Compartilhe aí com seus amigos de WhatsApp, Telegram e vamos que vamos para mais um dia de pregão. Um forte abraço a todos, nos vemos no fechamento diário à noite. Para quem não assistiu o vídeo de ontem, do dia 24 e do 5, corre lá que tem muita informação importante, principalmente da parte de gerenciamento de risco. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente dia, valeu!